E virei ateu, falei, não, eu não acredito em Deus, não acredito em religião. E até que veio esse filme, eu falei, ai, peraí, mas por que pra mim? Por que que a gente não pode ter uma vida normal? Eu não aguento mais. Olá, queridos e queridas leitoras do Cinepop, eu estou aqui com o Danton Mello. Que estrela predestinada, Danton, esse filme me fez chorar muito. Que história maravilhosa. Eu conhecia de uma matéria do Fantástico, quando eu era criança, e foi uma coisa que me deixou vislumbrado na época, eu fiquei pesquisando o vídeo e agora eu revivi tudo isso. Que maravilha. E eu achei muito maravilhoso. Eu queria saber de você, você já conhecia a história do Arigó e do Dr. Fritz? Eu sou mineiro, mas nunca vivi em Minas, fui criado aqui em São Paulo, mas sou mineiro. Então, assim, como um bom mineiro, cresci ouvindo histórias dele, de parentes contando, de família. Mas fiquei muito, muito feliz quando chegou esse roteiro para mim. Me relembrou a infância, me relembrou as histórias que eu ouvia, histórias misteriosas, histórias inexplicáveis. O que era isso? Um homem que incorporava um médico alemão e cortava as pessoas com uma faca enferrujada. E aí, quando eu li o roteiro, eu... Aliás, eu não consegui ler o roteiro de uma vez, porque eu fiquei muito mexido, muito emocionado. Eu sempre que recebo um projeto, eu gosto de parar e ler de uma vez só. Um roteiro do cinema, 90 páginas, 100 páginas. Eu não gosto de parar, eu gosto de montar a história na minha cabeça sem interferência, sem parar para almoçar, sabe, e eu tive crise de choro, assim, sabe, comecei aquela sequência, as rezadeiras, e o homem que entra e faz, e aí, de repente, já realiza uma cirurgia, já na primeira cena, e eu comecei a chorar, eu falei, o que é isso, cara, por que para mim? Por que? Por que eu? E aí deixei de lado, aí de noite eu fui ler mais um pouquinho, e sempre muito mexido, assim, até que eu terminei, falei, aos prantos, assim, liguei para a produção, liguei para eles, falei, eu preciso fazer esse filme, eu preciso contar essa história, mas eu só posso filmar daqui, sei lá, 10 meses, eu estava em alguma novela, e aí eles falaram assim, mas a produção é para daqui, e eu falei, pois, sabe, está tudo se conectando, então, então vamos nessa. Eu queria muito agradecer todo mundo que está aqui hoje, eu sei que tem muita gente aqui precisando de ajuda. Você é religioso, você tem alguma experiência com religiosidade? Não, ao contrário, assim, eu venho de uma família católica, meus pais me levavam à igreja quando eu era pequeno, mas eu já não gostava muito de estar ali, mesmo assim. Eu achava chato ficar ouvindo o padre falando. E aí na adolescência eu comecei a questionar e virei ateu, falei, não, eu não acredito em Deus, não acredito em religião, porque assim, eu nasci no Brasil, então claro que eu vou ser católico aqui, é isso. Se eu estivesse na Índia, eu seria hinduísta, se eu estivesse na China, eu seria budista, se eu estivesse lá onde, eu falei, não, então, peraí, então não sou nada, não sou nada. E até que veio esse filme, eu falei, ai, peraí, mas por que para mim? Por que? Aí tudo começa... A mensagem. A mensagem. A mensagem. A mensagem. Chegou para mim, mas por que para mim? Se eu sou ateu e sou cético, aí de repente vem esse roteiro para mim, não, tem alguma coisa por trás, então eu não vou ler, não vou fazer. Não, vou ler, aí lia, aí terminava, aí chorava. Só posso fazer daqui a dez meses. Não, mas a gente vai filmar daqui a dez meses. Não, então, peraí, então, mensagens, sabe? Então, assim, eu acho que o filme veio também para me dar uma balançada, assim, sabe? Para mexer e para falar, opa, não, peraí, não seja tão cético, não, cara, existe algo aí, existe algo aí que você está deixando de lado, né? Então, assim, faça esse trabalho aqui e veja aí para onde vai o seu caminho e se aprofunde mais, sem pressa também, mas... Mas mexeu um pouquinho ali nessa concepção da fé? Mas mexeu bastante, mexeu bastante. E, por exemplo, você falou em fé. Eu, quando sofri o acidente, em 98. Você sofreu um acidente de helicóptero, né? De helicóptero, exatamente. Aí as pessoas, ali eu já não tinha religião, ali eu já era... As pessoas falavam assim, mas você não teve, você não tinha fé? Eu falava, tinha, tinha certeza que eu ia sair dali. Eu tinha fé, mas não era fé numa religião, não era fé numa crença, não era fé... O que é fé? Eu tinha, eu pensava positivamente, eu acreditava que eu ia sair dali e eu resisti. Fiquei 30 horas esperando o resgate, cheguei em Boa Vista para ser operado, com uma hemorragia gravíssima e eu resisti, tendo fé. Mas não uma fé religiosa, mas acreditando muito que eu ia sair dali. Eu estava com pensamento positivo. Jogou para o universo. Joguei para o universo, né? Porque, nossa, é tão maluco pensar nisso tudo. É muito simples, trata-se de um curandeiro que infringiu a lei, que lesou toda uma comunidade. O que você está fazendo, Arigó, não tem volta. Isso não é de Deus. Se não é de Deus, é melhor você ir embora, então. E você, você, a sua atuação assim me tocou muito, porque não parece você ali. É uma atuação poderosíssima. Você sentiu alguma coisa, alguma presença, alguma energia, alguma coisa enquanto você estava ali atuando? É, teve um momento que eu senti alguma coisa estranha, que eu não sei dizer o que foi, mas na sequência que ele está preso, a gente gravou numa prisão desativada, em Rio Novo, interior de Minas. Então, assim, ali aconteceu muita coisa, ali tem muita energia negativa, ali pessoas morreram, e aí teve, tiveram duas sequências que eu estava dentro da cela, uma cela verdadeira, que durante muitos anos foi uma cela mesmo, e estava sozinho ali dentro, e a equipe toda lá de fora iau trancado ali dentro. Deu até repito aqui. E eu pensava, falava, eu não sei se você existe mesmo, nem se existia, Arigó, Arigó, me ajuda, estou contando a sua história, fique comigo, me proteja. Porque era uma coisa muito estranha, assim, foi uma sensação muito, muito, muito ruim, muito. E eu, assim, eu estava a uma coisinha para ter uma crise de pânico, para gritar, abra essa porta e eu respirava. Acho até que eu rezei, acho que até Pai Nosso eu rezei, sabe, rezei, falei, Arigó, fique aqui comigo, venha para cá, me proteja, porque eu não sei o que está estranho, assim, está uma energia muito, muito, muito ruim. E são cenas lindíssimas que a gente tem ali naquela sequência, assim, é muito triste, é muito intenso, assim, mas aquele momento ali são cenas, né, e teve, sim, teve esse momento que eu fiquei muito, muito mexido. Tinha alguma coisa ali, tinha os espíritos ruins ali, os espíritos trevosos, né, que chama, né, tinha os trevosos ali, querendo me perturbar. Mas Arigó não deixou. Mesmo sendo meio ateu, meio religioso ali, você acredita em milagre? Porque eu comecei a assistir o filme, eu falava, mas não é possível. E aí aquilo mudou na concepção, porque eu acredito. Mas é difícil você acreditar, mas eu acredito. Você acredita em milagre? Você acredita? Agora acredito. Pós filmagem, pós imersão nesse universo, eu acredito, acredito em todas as cirurgias que o Arigó fez, acredito em milagre, mas não sei explicar. E por que você acha que o mundo precisa desse filme agora, né? Eu acho que o mundo precisa desse filme agora porque o filme traz uma mensagem de amor, né, de generosidade, de tolerância, de respeito. De olhar o próximo, de ajudar, principalmente depois desses anos difíceis que a gente passou, de tantas perdas, de tanta dor, né, por conta do Covid e esse afastamento que a gente foi obrigado, né? Então, assim, a gente está voltando à nossa vida, a gente não pode esquecer de voltar, mas não voltar ao que era antes. Voltar olhando o próximo, voltar cuidando um do outro, voltar respeitando as diferenças, né? O filme, os filhos dele falavam isso, que ele, tipo, era bonito eles falando assim, papai sofria muito, porque ele era muito católico, ele era muito católico e ele sofria porque não podia entrar na igreja. E por que ele não podia entrar na igreja, né? Ele operava, fazia, incorporava o Fritz, fazia cirurgias, né, estava ali como uma ponte, né, entre o espiritual, o Fritz e curar as pessoas. Por que que ele, sendo católico, não podia frequentar a igreja, né? Então, assim, a gente tem que respeitar, cada um é o que é, cada um acredita no que quiser. A gente tem que ser amoroso. Querido, muito obrigado. Obrigado a você. Parabéns. Valeu. Queria que você convidasse todo mundo a assistir predestinado nos cinemas. 1º de setembro, predestinado, Arigó e o espírito do Dr. Fritz. Prestigiem o cinema brasileiro. E conheçam a história desse homem, desse homem iluminado, que só fez o bem. Conheço a história de Zé Arigó. Beijo carinhoso. Não crie conflitos em si mesmo. Isso aqui é apenas uma passagem. Só queria que parasse. O Dr. Jair te falou pra mim pra não receber mais nenhum famoso. Mas o famoso aqui é você.